Olá! Olá! Bom dia! Tudo bem? Entra aí! Opa! Inspire-se Eurcutina, nessa edição direto da Riviera de São Lourenço, com a Cíntia e a Natácia. A Natácia já com nome diferente, para pegar o apresentador da Riviera. Mas que casa linda! Aqui é um retrofit e a gente já percebe que tem uma mudança interessante, né? Essa linha, essa pegada industrial, mas um industrial chique, né? Que já vem num conceito novo, diferente. Exatamente! A cliente quando nos procurou, não se sentia em casa. Ela falou, olha, não tem minha energia, não é minha casa, não tô me sentindo à vontade. E a gente falou, vamos lá! Vamos trazer a sua cara para cá. E a gente tornou essa casa, ainda que praiana, mas com um ar chique, elegante, todo preparado para receber as visitas e foi ótimo. Olha, a gente começa essa entrada com o pé direito mais alto, dá um toque interessante, mas já me chama a atenção imediatamente. E esse ripado, eu achei que era uma escultura, mas eu tô vendo que isso aqui é o corrimão, né? É o corrimão. Olha que bacana isso! Detalhes de arquitetura que ficam muito legais, né? Isso! A gente fez um projeto muito bacana com o marceneiro. A gente pensou em tudo, né? Na iluminação, essa escada, a gente não mexeu nela. Então, foi pensado como deixar ela mais moderna, conversando com todo o restante do ambiente. Ela já é escultural, né? Sim! Tem um toque de escultura, né? E aí a gente trouxe o vidro, esse ripado, né? Que compôs bem com o restante da casa, né, Ná? Com certeza! Em retrofit, muitas coisas, muitos elementos, a gente consegue preservar, né? Só dando um toque diferente, mudando alguns elementos, isso já faz toda a diferença. Essa atualização é uma reforma que, eu gosto de dizer que o retrofit é uma reforma bem pensada, né? Porque você mantém alguns elementos originais, se inspira neles e daí traz um novo conceito. Um novo olhar. Um novo olhar, né? Bacana, eu acho que isso tem a sensação interessante quando vocês comentam que a pessoa não se sentia a proprietária, não se sentia em casa, né? Exato! Então, novamente, o profissional, a maneira de traduzir, né? Eu diria que o profissional de arquitetura, design de interiores, são verdadeiros curadores dos sonhos das pessoas. Perfeito! 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 A gente tem que buscar a essência ali do cliente e tentar traduzir isso em projeto e transformar isso dentro da obra, enfim, para o resultado final. Para que o cliente chegue em casa e pense, ufa, cheguei em casa, que gostoso! Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. E eu acho que nunca, nesses tempos, a casa ficou tão importante, né? Exatamente! Porque estamos muito mais tempo em casa do que imaginamos. A gente achou que isso ia passar muito rápido e a gente percebe que vamos, o tempo vai empurrar, vai levar isso mais para diante. Muitas pessoas que a gente conhece passaram a trabalhar home office. Exatamente! Nós achávamos que isso ia acabar. Meu filho, por exemplo, trabalha com banco e eu falei, filho, então daqui a pouco você já está voltando ao trabalho. Eu falei, não pai, reestruturaram tudo. 70% dos funcionários entenderam que isso era necessário, vai funcionar melhor home office do que funcionava com toda uma despesa, né? Um investimento nos escritórios e tal. Os conceitos mudam, né? Os conceitos vão se alterando e se renovando. E eu acho que pós isso tudo, ainda a gente vai ter um novo, né? Eu acho que daqui para frente vai existir esse home office ainda, mesmo depois que passar tudo isso, mas de uma forma mais flexibilizada, né? Alguns dias no escritório, alguns dias home office. E é isso. Isso muda todo o fluxo, né? Munda! Todo o jeito da gente entender, né? Ah, que gostosos ambientes, esses ambientes de estar, né? Muito simpáticos, né? Esse conversei, aliás, conversei virou, assim, o queridinho do momento, né? Assim, quando dá para colocar um conversei, é gostoso isso, né? Tudo integrado, né? Isso faz uma diferença muito legal no projeto, né? Lintar os ambientes com um ambiente, assim, um living gostoso, né? Ainda mais que aqui a gente tem esse conceito todo aberto, né? A gente tem que pensar em como as peças vão trazer uma harmonia entre todos eles. E vai linkando, né? Isso! E a gente mostrando aquelas imagens, né? Eu acho que o pessoal dá para entender um pouquinho como é que isso vai funcionando, né? Sim! E detalhes bem gostosos. Aqui você tem um pano de vidro amplo, né? Onde você vê toda a área externa e que fica muito legal, né? É! Virou um cenário, né? Essa parte de área preservada é incrível! Muito legal! Eu queria chegar nessa... Na verdade é uma cozinha integrada, meio espaço gourmet, tem todo um conteúdo... Sim! Amei isso! Que eu achei muito legal! É! Como a casa foi planejada muito para o dia a dia dos clientes, né? Eles adoram receber gente aqui... Por que ter duas cozinhas, né? Foi essa a pergunta... Não! Vamos fazer uma cozinha só que atenda tanto o seu dia a dia quanto a visita, o gourmet... E aí foi aí o ponto de partida dessa cozinha, né? Para deixar ela toda integrada com a casa, ainda assim gourmet e ainda assim chique! Eu ia colocar exatamente... Aliás, eu que gosto de cristaleira, já vi que vocês têm um carinho especial por essa cristaleira com essa iluminação interna, é que dá um toque gostoso, né? Dá! Eu gosto de ver as coisas também, de saber o que eu vou brincar, o que eu vou usar... Isso é legal, né? Isso é! Com certeza! Tem todo o nosso carinho essa cristaleira! Ela ficou um charme, né? Ela não ficou simplesmente um móvel ali num espaço... Virou um espaço ali de destaque no projeto... Acabou que virou um hall da cozinha, né? Porque você chega aqui, a primeira coisa que você vê é ela... E ela também foi pensada porque atrás a gente tinha um pilar que a gente não podia mover, né? Questões estruturais, exatamente! A gente tirou alguns pilares aqui, fizemos alguns reforços...